E também na região, em Durandé, várias casas foram atingidas por um temporal na noite de ontem, terça-feira, dia 30. A rua José Aureliano de Oliveira, que dá acesso ao poliesportivo, ficou bastante prejudicada. Diversos moradores tiveram muitos prejuízos com móveis e outros materiais que provavelmente se perderam nessa quantidade de água que atingiu a cidade de Durandé. Durandé, Reduto e Manhuaçu ficam todas na mesma região, praticamente cidades vizinhas aí na região da zona da Mata Mineira. Durandé, Reduto, Manhuaçu.